Vamos? Vamos caminhar, ele tá com medo por causa do... não sei o que tá acontecendo, tão soltando muitos fogos, ele tem medo. Vem, vamos lá. Vem, Arcos ali, acompanha o Marlon. Ajuda ele, Marlon, que ele tá com medo. Vem, Arcos. Isso. Vem, Arcos, ele vai te fazer companhia. Vem, traz ele, Marlon. Chama ele. Vem, Arcos. Vem, meu filho, deixa de ser medroso. Vamos? Isso. Vem, vem. Vem, Arcos. Vem comigo. Bora, vambora. Ah lá, o Marlon foi, vem. O Marlon foi, vambora. Marlon. Pronto. Hércules. Hércules. Ou. Tchau. Tchau. Ajuda ele, Marlon. Ele tá com medo dos fogos. Aí, aí, vai. Fica aí com o seu amigo. Pronto. Medo. Bora, filho. Não vai soltar fogos, não. Aproveita aí pra caminhar aí. Vamos? Bora, filho. Dá tchau pra galera. Tchau, gente. Hoje não vai rolar, não. Tô com medo. Tão soltando fogos aqui. Beijo, galera. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.